A Viradouro já está se preparando aqui na concentração, a bateria já está a postos, bateria aliás abençoada, abençoada pela Luma de Oliveira. Luma, quantos anos na Viradouro? Esse é o segundo ano, com muita satisfação, que é uma escola que eu já tinha vontade de sair há algum tempo, por eu ser de Niterói, e estou muito feliz de estar aqui. Luma, o carnaval é um carnaval de muitas musas, tem musas que ficam, tem musas que desaparecem, já está no carnaval há muito tempo, né? O que você faz para manter uma musa no carnaval? Na verdade, é uma coisa mais assim, do espírito, da alma, porque eu devo muito a essa avenida. Praticamente tudo que eu tenho na vida, eu conquistei aqui, então eu tenho um respeito por esse asfalto absurdo, então é como se eu estivesse em casa. Obrigado, Luma de Oliveira, fazendo uma declaração à Marquês de Itapocaio, uma declaração de amor. Bem, a Glória Maria...